Oi gente, tudo bem? Eu sou a professora Emily, de empreendedorismo. Bom, como eu disse no vídeo passado, eu dividi esse vídeo em duas partes, essa parte final, porque eu achei que ficar um pouco longo e, querendo ou não, é cansativo, e eu queria que vocês prestassem atenção em cada partezinha, porque eu fiz com bastante carinho pra vocês. Bom, pra isso, então, eu dividi o vídeo e agora eu vou deixar rolando a parte que eu vou continuar falando pra vocês sobre a questão do erro e também sobre a questão da motivação e como é muito importante essa última parte, porque ela condiciona muito de como o nosso cérebro vai agir ao longo da nossa vida. Bom, fiquem aí com o vídeo, até mais! Bom, essa história mostra pra gente que a ambiguidade, ela tem um valor muito grande quando a gente precisa pensar em respostas que não tem exatamente uma linha muito tênue, que não tem uma direção tão correta. A ambiguidade pode dar diferentes respostas pra gente, muitas vezes elas não vão ser as respostas certas. A gente pode errar também. E é justamente sobre isso que o Roger fala em um dos capítulos, sobre essa noção de que é proibido errar e que a gente nunca pode errar. Na verdade, a gente tem que errar. Pra gente alcançar as coisas num nível melhor do que nós estávamos, o erro, ele é um impulso. Ele mostra pra gente diferentes formas de se fazer alguma coisa, mesmo que elas sejam consideradas erradas. Quando a gente erra, a gente acaba também se tornando mais crítico. E vendo o nosso erro, nós sabemos como fazer ou o que não fazer da próxima vez. E tem uma frase que ele usa no livro, que é justamente sobre essa questão do erro, que eu acho que é muito importante pra gente. Então, ó, todas essas técnicas que nós estamos aprendendo no livro vão produzir algumas respostas erradas. Mas, na fase germinativa, os erros devem ser vistos como um subproduto necessário do pensamento criativo. Como diria Iaz, se você quer os acertos, esteja preparado para os erros. O jogo da vida é isso. Vou dar um exemplo bobo pra vocês. Quando a gente, por exemplo, está aprendendo a andar de bicicleta, nós vamos cair uma centena de vezes. A gente vai ter medo, aí a gente vai ralar o joelho, vai perder o controle, vai acontecer diversos tombos. Mas, é necessário que a gente tenha esses erros pra ter mais confiança e pra conseguir realmente se deixar ir e conseguir andar na bicicleta. E isso serve pra uma série de coisas na nossa vida. Então, a gente tem que tirar essa carga do nosso cérebro de que a gente não pode errar, porque a gente não pode se limitar a simplesmente sempre acertar, porque isso é impossível. Então, a gente precisa entender o erro como um aprendizado. Por mais que a gente, às vezes, não goste, que a gente fique frustrado, triste, a gente tem que começar a olhar de outras formas pra esses nossos erros. O erro, então, ele serve como um ponto de apoio. E muitas coisas que a gente tem hoje, invenções que foram criadas hoje, foram com base em erros que aconteceram. Ou, pelo menos, foram coisas que se achou que era de um jeito e foram de outro. Vou dar um exemplo pra vocês de história. Colombo, quando chegou à América, o objetivo dele não era chegar à América. Ele queria chegar às Índias. Então, foi um erro. Mas será que a gente pode considerar isso como um erro mesmo? Será que não foi positivo de diversas formas ele ter chegado aqui? Ele conseguiu levar muitas coisas de volta pro seu país. Muita informação, muito conhecimento, muita riqueza. Então, nem todo erro é realmente alguma coisa ruim. Entende? Pra falar sobre os erros, ou pelo menos de como a gente, às vezes, interpreta uma coisa e ela pode ser de outra forma, o Roger vai falar sobre um caso de um cara chamado Charles Catherine. Catherine. Enfim, esse cara aí. Esse cara, ele mexia muito com a indústria automobilística, mas ele tava tendo um problema nos carros que se chama bater pino. O que acontece quando a gasolina demora muito no cilindro pra queimar e ela acaba perdendo a eficiência dela. Então, ela demora muito pra queimar e acaba tendo esse problema. O que acontece? Ele começou a pensar, então, em formas de solucionar esse problema. E pra ele, a palavra-chave era que ele precisava adiantar a combustão. Então, ela serve em gasolina. Ela precisava explodir antes. Ela precisava acontecer antes do que ela tava acontecendo. Então, ele começou a pensar, tá? O que eu posso fazer pra adiantar esse processo? Essa palavra, adiantar, ficou na cabeça dele. Até que ele se lembrou de uma flor que ela era uma flor que nascia no inverno. É uma flor peculiar porque ela, então, adianta o seu processo. Ela consegue capturar a luz de alguma forma e ela consegue desabrochar, então, em meio à neve, no inverno mesmo. Não precisa, então, de sol, de calor e etc. como as demais plantas precisam. E essa flor, ela é vermelha. Então, o Catherine, ele começou a associar na cabeça dele que a cor vermelha é que fazia essa flor se adiantar no seu processo. Então, se ele conseguisse achar uma forma de deixar a gasolina vermelha, talvez ele conseguisse fazer ela entrar em combustão antes e acabaria com o problema dele. Então, ele pensou, tá? Eu posso usar um corante. O que eu posso fazer? E, nesse dia, ele não tinha corante ali com ele na oficina, mas ele tinha iodo. Ele falou, bom, o iodo é vermelho, então, se realmente for por causa da cor vermelha, a hora que eu pingar ali, vai dar o mesmo efeito. Ele foi lá, colocou o iodo na gasolina e acabou o problema. Então, ele pensou, putz, era isso, era a cor vermelha, com certeza. Depois de um tempo, ele foi lá e realmente testou com um pigmento vermelho. Não deu certo. E daí ele ficou, meu Deus, como assim? Eu tinha certeza que era o vermelho. E não era o vermelho. Então, ele acabou fazendo uma nova descoberta de que o iodo ia acelerar aquele processo e mesmo achando que era devido à cor vermelha, mas, na verdade, era por causa das características químicas e físicas do próprio iodo, não da cor dele. Portanto, a gente consegue, às vezes, encontrar respostas certas, mesmo indo por um caminho meio errado ou tendo erros no meio disso tudo, mas, às vezes, a gente consegue chegar no nosso objetivo, entende? Além disso, tem um outro capítulo que é pra gente encerrar, que é sobre a motivação. Bom, o Roger diz que um ponto muito importante pra nós conseguirmos ser criativos e termos sucesso na vida de qualquer maneira é que nós precisamos ter motivação. Quando ele fala sobre isso, ele vai falar sobre um assunto meio cômico que aconteceu num programa de televisão um cara chamado Johnny Carson. Esse cara começa a fazer uma piadinha sobre que vai faltar papel higiênico nos Estados Unidos, que o papel higiênico está em falta, vai entrar em escassez, quais seriam as problemáticas em torno desse papel higiênico estar em falta. E ele faz isso meio que estimulando as pessoas a irem comprar papel higiênico pra não passar pelas situações que ele estava lá falando que iam acontecer. Só que isso era uma brincadeira, não era real. e no programa ele deixa claro que isso não é real, mas isso vai passando de uma boca pra outra e realmente algumas semanas depois, os estoques de papel higiênico começaram a simplesmente acabar. Você lembra no começo da quarentena quando saiu vários memes na internet falando sobre como as pessoas estavam comprando papel higiênico a doidos e estocando coisas em casa por medo de faltar comida? porque realmente quando a gente tem um gatilho pra alguma coisa às vezes essa coisa acontece mesmo por mais que às vezes não seja real por mais que às vezes só seja hipotético. E isso pode ser tanto de um lado negativo por exemplo a falta de papel higiênico no mercado quanto pode ser positivo ele vai colocar ali alguns exemplos por exemplo de jogadores ou atletas que insistem muito num pensamento positivo o que ele chama de uma profecia autorrealizada que é justamente essa ideia de que quando eu vou fazer alguma coisa eu vou pensar que aquilo vai dar certo eu vou pensar que eu vou conseguir o meu objetivo eu vou engatilhar aquela ideia de que vai dar certo porque assim eu vou acabar me dedicando eu vou encontrar uma maneira de fazer aquilo funcionar já se eu condicionar o meu sério pra pensar assim ah não eu não sou bom nisso nossa eu sou horrível e matemática nossa eu não entendo nada de português meu Deus eu odeio ler nossa eu odeio isso eu odeio aquilo eu não gosto disso eu não sou boa nisso a gente se condiciona e quando a gente pensa isso a gente acaba nem se dedicando pra aquilo então às vezes a gente não é bom mesmo porque a gente não pensou não se dedicou não quis então quando a gente tem essa profecia autorrealizada de que não olha esse mês eu vou conseguir isso essa semana eu vou terminar isso eu vou conseguir aquilo lá eu vou ser bom nisso o nosso cérebro acaba querendo fazer aquilo e a gente acaba se dedicando sem nem ver e consegue realmente e pra finalizar o livro o Roger coloca aqui esse encerramento sobre um resumão do que nós aprendemos ao longo do livro e das nossas aulas no caso e que eu acho muito importante nós lermos pra entender então qual foi o objetivo disso tudo se quiser ser mais criativo acredite no valor das suas ideias e tenha persistência para continuar construindo a partir delas com tal atitude você vai correr um pouco mais de riscos e violar algumas normas de vez em quando vai procurar mais de uma resposta certa caçar ideias fora da sua área tolerar ambiguidades parecer bobo uma hora ou outra se divertir um pouco formular perguntas e se adotar outras abordagens de pensamento difuso e ser motivado para ultrapassar o status quo finalmente vai ser capaz de dar um toque na própria cuca para fazer todas essas coisas os mundos os mundos do pensamento e da ação se interpenetram aquilo que pensamos encontra um caminho para se tornar real toque 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 então é isso galera espero que a gente tenha tirado algumas lições importantes com esse livro e com essas aulas espero que vocês estejam todos bem e contem sempre comigo é isso até mais tchau